Então o design, o poder do layout bem encaixado, entendendo a experiência do usuário, criando uma interface voltada ao resultado É uma coisa simples, cara, é um e zero, é true ou false É você ou no máximo o seu designer, o seu cliente não O design diferencia, o design é como você apresenta o seu conteúdo Olá mundo, seja muito bem-vindo ao Papo Web, o seu podcast sobre desenvolvimento, programação e marketing digital Eu sou o Cauê, eu sou o João e o Robson aqui Bom, no assunto de hoje a gente vai tratar sobre onde e como buscar inspiração para o seu layout E é muito importante que antes da gente começar esse assunto, esse podcast, você já curta, você compartilha E comece comentando aqui já o nosso podcast para que a gente possa estar monitorando aí todo mundo Isso aí, e se você está escutando a gente pelo Spotify, pelo Deezer ou pelo iTunes Avalie a gente com as cinco estrelas aí, que a gente vai ficar muito feliz Em estar podendo levar cada vez mais a nossa mensagem para os outros desenvolvedores E cara, compartilha lá no teu grupo de desenvolvimento Porque é um conteúdo que a gente está trazendo aqui para poder oxigenar um pouco mais esses valores Que vão permitir que você como desenvolvedor ganhe mais dinheiro, possa realmente viver disso Lança um desafio para ti é isso, não compartilhar vai esquecer o ponto e vírgula hoje E também, deixa aqui abaixo o assunto que você quer estar vendo nos próximos podcasts Que a gente vai estar lendo todos os comentários e levando aí para um estudo futuro de assuntos É importante lembrar que todos esses assuntos de podcast que a gente traz para vocês São vocês que sugerem para a gente Então quanto mais você comentar o seu assunto que você quer assistir A gente vai estudar esse assunto e vai trazer para você aí, tirar do Robson todas essas informações que vocês pedem É isso aí, vamos lá, primeira pergunta Onde e como buscar inspiração para o seu layout? Essa é a pergunta ou o título? Não, esse é o título, só para dar uma resumida Vamos lá, primeira pergunta, pega o título Rob, quais as principais perguntas que você tem que fazer para o seu cliente Ou para você mesmo antes de começar a pensar se quer no layout do site? Cara, eu acho que não é nem pergunta Quando a gente vai pegar um projeto novo, a gente entende, né Tipo, começando, pô, eu quero entender o que o cliente quer, o que o cliente quer E acaba perguntando, qual é a cor do site? É, onde é que você quer que eu bote o blog e tal Não é assim que funciona E tanto que quando a gente faz, a gente até consegue montar o layout, consegue montar o site Mas a tendência é que não gere resultado Porque a gente não está realmente focando naquilo que importa Então qual que é o principal objetivo de você entender o briefing, por exemplo Que é onde a gente colheria essas informações, né É você saber qual é o objetivo do teu cliente com aquele projeto Então, pô, 99% das vezes ele vai querer vender mais E mesmo que ele não queira vender mais, se você fizer ele vender mais, vai gerar valor Mas para eu entender qual que é o layout que eu vou colocar Eu tenho que entender o objetivo da página E cada página tem um objetivo Essa que é a sacada Não é, ah, eu entendi o objetivo do site, beleza Todo layout vai ser igual Ou esse layout vai ser assim Você tem que entender o objetivo da página Então o que aquela página está proposta a fazer? A página inicial, geralmente, dependendo da empresa Mas vamos botar aqui uma empresa institucional, por exemplo, que é o mais padrão A página inicial está ali para entregar os valores da empresa Para gerar aquela autoridade Para dizer, olha, esse é a melhor empresa para você Então tem que ter esse impacto De, por exemplo, a pessoa que não conhece Tem que entender que aquela empresa Tem alguns anos de experiência Tem vários clientes É um produto confiável Então posso confiar nela Tem que estar clara a proposta da empresa Do produto que ela vende E tem que ter alguma chamada para a ação Para a pessoa continuar navegando Então a gente tem que dar um mapa ali Uma página de contato, por exemplo O que eu tenho que entender ali? Como que eu faço para a pessoa entrar em contato Então tudo isso Esse levantamento de requisitos É basicamente para você entender O que eu preciso colocar no site Então as perguntas são Primeiro Qual que é o teu objetivo Principal objetivo com o site? Qual que é o teu segundo objetivo com o site? Qual que é o teu terceiro objetivo com o site? E eu vou fazer isso muito bem feito Entendeu? Vou cumprir com essas metas A partir desse objetivo Quem tem que saber o que eu tenho que colocar lá sou eu Não é o meu cliente O meu cliente tem que saber o que ele quer só E eu tenho que saber interpretar Para eu montar o design Eu já vou ter logomarca Obviamente que eu posso pegar as cores Perguntar quais são os três principais concorrentes Que isso é muito importante Para você saber mais ou menos O padrão visual daquele projeto Que é o que o teu cliente está esperando Você não pode sair muito disso Obviamente Senão ele não vai aprovar Mas eu entendendo Eu tendo a logomarca dele Se eu não tiver logo Ah, eu que vou criar a logo Beleza, me dá três cores Que você gosta aí A primária, uma secundária E uma terceira As três cores principais A logomarca Se tiver Um ou outro Se eu tiver a logo Ou as cores Eu já consigo Daí Montar todo o padrão visual Que é o padrão É a identidade visual Não é o layout É diferente A gente tem que conseguir Separar essas duas coisas Identidade visual é uma coisa O site é a outra E depois disso Eu vou entender o objetivo É o objetivo da página Ou os objetivos Que eu tenho que cumprir Dentro do site A partir daí Para baixo Eu posso ir buscar Em diferentes focos Em diferentes lugares Coisas iguais Que resolveram aquele problema Então, pô Eu preciso fazer um contato Eu vou buscar em vários sites Um formulário de contato Para eu saber como fazer isso Eu acho que é basicamente isso Tu como designer Também vai saber Muito melhor do que eu Quais são as perguntas Necessárias para o briefing Para chegar na fonte E tal Mas eu realmente Eu, o Robson E eu estou sempre passando aqui Como que eu trabalho Na minha experiência prática Não adianta eu vir aqui Alucinar alguma coisa Que, né Talvez tenha um É, tem um Cada um tem um processo diferente Mas eu Procurava entender Quais são as cores E quais são os objetivos Do projeto Só isso E faz sentido Porque eu parei para pensar Que se você perguntar O objetivo para o cara O objetivo é de conversão É de contato Você consegue já imaginar As cores que se adequam melhor O tipo de fonte Com certeza Com certeza Cara, se ele me disser Ó Eu queria um site verde e amarelo O que ele me disse? Sabe Eu, olha Eu gostaria da minha logo aqui De uma sidebar aqui Do blog aqui O que ele está me dizendo? Porque Se você perguntar para ele Por que você gostaria do blog aqui Ele vai dizer Porque eu vi no meu concorrente Ele não sabe Que o blog está aqui Porque existe um padrão De navegação Onde as pessoas focam mais ali Colocam mais atenção Naquele blog Que existe o jar, por exemplo Que você consegue ver Onde o site está sendo mais Focado ali Para poder melhorar os elementos Colocar os elementos mais certos ali Então ele não entende A parte técnica Porque ele entende Se você perguntar para ele Sobre layout Ele vai dizer Olha Eu quero assim Porque eu vi no meu concorrente Depois que você explicar O que é layout Depois que você explicar O que é layout Obviamente Então assim Ele não sabe E largar isso nas costas dele Está dizendo que você É um principiante E está tudo bem E está tudo bem ser principiante Mas você pode pular esse passo Você pode entender Que cara Quem tem que saber Aonde posicionar o layout Aonde utilizar Quais elementos Qual a fonte Fica melhor É você Ou no máximo O seu designer O seu cliente não O seu cliente tem que dizer Olha Eu preciso que você Gere mais contatos Na minha página de contato Beleza É isso aí Show Massa Cara Depois que você pegou Todas essas informações Que você conseguiu Descobrir isso daí Onde você busca As referências Para criar os seus layouts Você procura em site Ou você já tira Da sua cabeça direto Como é que funciona Esse processo criativo seu Então Eu acho legal Voltar um pouco Porque assim O processo criativo Ele muda E provavelmente O cara que está hoje Desenvolvendo para os outros Ele depende Desse projeto criativo Eu já não dependo Eu hoje Eu busco as minhas referências E eu boto o HTML E marco o CSS E aí E é isso Sem ver né É Isso aí Eu boto o HTML E depois o CSS Depois eu monto o CSS Está aqui já Só que o cara que está trabalhando hoje Que está na trincheira Ele precisa apresentar Ele precisa fazer alguma alteração Né E Pô Se ele for para o HTML Montar Vai dar muito trabalho Ele precisa ter ali Fazer os wireframes Fazer todo o layout Em cima desses wireframes Para poder dizer para o cliente Olha Ficou assim A prova Entender Por que que está assim também O que eu diria para o cara Primeiro Wireframes Tenha referências boas de wireframes Você precisa na internet Você vai achar E as minhas referências hoje Como que eu faço isso hoje É basicamente assim Eu começo a pensar no meu site em blocos Então eu não estou buscando referência para o meu site Para o layout da minha página Ou para a minha campanha É um bloco Eu estou pensando num bloco Então na minha página tem um bloco de contato Eu vou buscar referências de blocos de contatos E eu faço isso, tá gente Eu vou lá e printo Eu entro no Theme Forest Eu entro no Awards Que são sites ali de layouts Que pô Tem vários profissionais de todo mundo Que estão atuais, né Padrão de box É quadrado É redondo Essas coisas Está muito atual no Theme Forest principalmente Porque a vida deles é isso, né Vender template Então eu entro lá E eu começo a pensar em blocos Quando você começa a pensar em blocos Você consegue pegar o melhor de tudo E começa a montar esse quebra-cabreça No teu padrão visual Então tudo que você tem que fazer É entender quais são os blocos mais interessantes Aqueles que convertem mais, obviamente E testar isso Mas quando você tem esses blocos Bem organizados Tem um swipe files de blocos, por exemplo Você consegue só ir encaixando as peças e montando Eu gosto de fazer assim Eu monto meus blocos Ah, o site vai ter wireframe O site vai ter o topo O topo ele precisa ter um vídeo A segunda dobra vai ser o blog A terceira dobra vai ser um formulário Eu tenho três blocos Beleza, eu sei quais são os blocos que eu preciso Eu vou buscar três ou quatro referências para cada bloco E vou montar o wireframe para ver como fica E aí o padrão visual desses blocos Pensa assim Hoje Eu vou encontrar uma referência de um site No máximo que eu vou conseguir fazer Se eu pegar o site inteiro é copiar Agora se eu pegar o bloco de um O bloco de outro O bloco de outro Eu já tenho um site totalmente diferente Recriado por mim E aí eu aplico o meu padrão visual O meu estilo de paginação De padding, né Espaçamento de elementos e tal É muito meu A fonte que eu estou utilizando E isso vai dar uma característica totalmente pessoal para o projeto Basicamente é isso Começa a pensar em blocos E aí, cara ThemeForge Só o ThemeForge, sinceramente 99% dos meus projetos Não passam da referência do ThemeForge Nossa E na correria do dia a dia Assim, quando não se tem tempo a projetar um layout Vale a pena utilizar um pronto? Sempre vale a pena utilizar um pronto Desde que o projeto não tenha um... Você não tenha uma expectativa muito alta para o projeto Saca? Tipo, olha Ou ainda é o primeiro contato E você já testou esse layout várias vezes Porque o layout é uma coisa assim Por mais que seja o mesmo esqueleto Você consegue personalizar o padrão visual Para o teu cliente final O mesmo esqueleto pode ter várias faces Entendeu? Um pouco mais de padding Um pouco menos Reposiciona os blocos Então vale a pena você ter um esqueleto global Que você pega Tipo, cliente de Sei lá Categoriza aí Cliente até mil reais É esse tipo de projeto que eu vou entregar Acima de dois é esse Acima de três eu vou começar a desenvolver na mão E aí vale a pena você ter isso Para você fazer o job rápido Esse job rápido Lembra? Por mais que seja um job de mil reais Dá a devida atenção para esse cara Porque se você levar ele para frente Ele vai ser o teu melhor cliente Se você fizer ele subir E você quer que ele suba Porque do mil ele vai para o dois Do dois ele vai para o três Do três ele vai para o cinco Mil reais Daqui a pouco ele está te pagando cinco por mês Então isso é interessante Mas é importante também Você ter o seu conjunto de ferramentas de mil reais De dois mil reais Depende da sua região A base é três mil reais o mínimo Mas para esse projeto Você ter os layouts prontos Só personalizáveis Show de bola Muito bacana Quanto mais esqueleto pronto você tiver Para só colocar a roupagem ali Melhor é Mais rápido você se torna Mais produtivo Agiliza mais o processo Mais projeto Mais dinheiro Massa E se você já teve alguma dessas ideias E já utilizou o TMFORST Ou qualquer coisa que a gente está conversando Aqui no podcast Muito importante que você comente Para a gente saber disso Para a gente poder estar interagindo também E outras pessoas também Poderem interagir com você Se tiver outro site de referência Alguma coisa Comente abaixo que vai ser bem legal Trocar essa ideia E trocar esse conhecimento É, inclusive Só fazendo um adicional ao TMFORST É um ótimo site Para você comprar o template E personalizar para o teu cliente Porque assim Não é porque você criou do zero Que você é um profissional Melhor e tal Claro Quando você cria do zero No projeto Foca na otimização Na alta performance Você vai entregar uma parada melhor Indiscutivelmente Aquilo que você desenvolve Pensando em todos os critérios Ali de desenvolvimento Para entregar um site mais ágil Porque tempo de carregamento É conversão A Amazon fez um teste Mostrando que um milissegundo Faz diferença nas vendas Então Quando a gente projeta do zero A gente consegue entregar A máxima conversão possível Mas assim O TMFORST é um ótimo site Para você vender um projeto Pô Vende um site de 800 reais Não Eu não vou entregar site Eu vou entregar só projeto grande agora Não cara Às vezes vale a pena Você tem o seu painel pronto Você vai lá e compra o tema do TMFORST Apresenta para o teu cliente As screenshots Você fala Gostei, gostou Vou personalizar Botar tua logo assim e assim É o que dá para fazer no teu projeto Deixa claro para ele É 800 reais Eu consigo pegar esse projeto aqui Que vai ficar show Porque os temas do TMFORST são bonitos E eu vou implementar ele Vou colocar ele no meu painel Você vai conseguir gerenciar A gente vai ver os pontos de conversão Para você aumentar as vendas Quando você estiver mais monetizado A gente melhora o projeto É ótimo E você paga, sei lá 10, 15 dólares Para um projeto Às vezes você vai perder 3, 4 dias Você compra isso por 10 dólares Em 2, 3 horas Você personaliza e entrega Sei lá Não sei se é 2, 3 horas também Porque eu não implemento Os temas do TMFORST Mas é uma saída É uma opção Que você consegue colocar no mercado Com certeza Até mesmo se você sofre De algum bloqueio criativo Algo do tipo Que você não consegue Não manda muito bem no design Costuma ser um padrão Ou algo assim É o cara só que desenvolve O cara é muito bom no back Mas é ruim no front Tá valendo Pega um TMFORST Ah, não sou bom nem no back Nem no front Sou bom no marketing Mas eu entendo O lead WordPress Bota no WordPress Um TMFORST É óbvio Ou isso, cara Entrega Estuda na PINETA Você vai aprender Com certeza Com certeza, óbvio Você quer entregar profissional mesmo Raiz Gerar os melhores resultados Faz nossos cursos Que você está bem encaminhado Mas o que vale é ir para o mercado É o que eu falo Com certeza Vai para o campo de batalha Vai para o campo Na trincheira É que você vai começar a ganhar dinheiro Vai poder viver disso Cara, a gente tem centenas de alunos Centenas Caras que fizeram faculdade Que falam que aprenderam mais com nós Do que aprendem fora da UP A gente tem aí Sei lá Centenas de alunos que abriram agências Milhares de alunos formados Profissionais no mercado Então realmente O nosso método Ele funciona Mas se você não tem como investir Num curso hoje Cara, o YouTube está aí E tem como você começar Se monetizar Mas não deixa de investir Porque metodologia Processo e tal Cara, isso aí muda muito No teu resultado Você consegue realmente Crescer muito mais Quando você tem um caminho Na verdade É pensar de hoje em curto Em vez de você demorar Três, quatro anos Para chegar num ponto De realmente Começar a ser reconhecido Talvez com a nossa metodologia No máximo um ano Você já esteja lá Saca? Acho que é isso Massa Cara, eu vou pegar um gancho aqui No que você falou Lá no começo Na primeira pergunta Você falou sobre os concorrentes E ter eles como referência É aconselhado Utilizar os concorrentes Para ter uma base De layout Lembrando que é uma base E não é copiar É aconselhado Para você entender Como que As coisas que funcionam Sabe? E Não é copiar Quando você começa a pensar Em bloco Você vai entender Que tem alguns blocos Dos seus concorrentes Que funcionam mais É importante você saber E também é importante Você saber Os elementos presentes E não presentes ali Para que você possa Melhorar isso Mas quando você começa A analisar os concorrentes Você vai entender Por exemplo Que um blog Funciona mais ou não Você consegue analisar O tráfego Você consegue analisar Como é que está funcionando As redes sociais Se é um site Que tem uma estratégia De venda Você vai entender Como que está sendo Feito aquilo Se tem uma estratégia De captura de e-mail Você vai entender também Então são alguns elementos E talvez até serviços Que tem Que você consegue ver No site das concorrências Que são essenciais Para você colocar Para o seu cliente E às vezes você não Entende muito o nicho Quando você entende Nem precisa Pô, eu entendo pra caramba Estou trabalhando No nicho de especialização Onde eu já sei O que funciona Mesmo assim Mesmo assim Você vai dar uma analisada Rápida Mas não vai se basear Tanto assim Porque você vai estar À frente já Mas se é um Principalmente um nicho Que você não conhece É muito importante Você perder algumas horas Fazendo essa análise Analisar as redes sociais Qual tipo de conteúdo Eles estão criando Ver o que está funcionando Realmente Para você entregar Um melhor resultado Para o seu cliente Então vale muito a pena Não copia Não copia Não copia Porque assim Você tem duas coisas Iguais O que vem primeiro Original O que vem depois É falsificado Você não quer entregar Um produto falsificado Para o seu cliente Então não copia Mas vale muito a pena Você pegar as referências Diretamente com os principais Concorrentes dele Para ele entender Que você está fazendo melhor E até para você explicar Depois da apresentação Saca Por que tem isso aqui Diz Eu botei isso aqui Porque o teu concorrente Tem assim E com isso A gente vai ter mais resultado Então você já está Inclusive vendendo melhor O teu peixe Quando você faz isso Nossa E inclusive Quando você copia Você sempre vai estar atrás A pessoa que faz Sempre vai estar à frente De você E pensando muito Na frente É Quando você copia Você está atrás Quando você pega aquilo Para você E você faz melhor Você vai para frente Então tem essa coisa também Do recriar Do refazer Do melhorar Isso tem Eu por exemplo Eu vejo os cursos Dos meus concorrentes Eu vejo Para ter critério Para dizer Cara Eu sei que o meu curso É melhor Porque eu fiz os outros cursos Eu vi como eles são entregues Então eu sei que o meu curso É melhor Todo mundo tem que fazer isso Entendeu Você tem que ver O seu concorrente Para você ter certeza Que você está fazendo melhor A gente faz muito bem isso Por isso que É a melhor escola do Brasil Então você também pode fazer isso Para o teu cliente Tenha certeza Que o teu projeto É melhor Pelo menos Do que os três principais Concorrentes dele E só um Um adendo aqui Antes da próxima pergunta Que eu lembrei Eu já vi muitas vezes Você criando layouts Criando páginas E criando Enfim Desenvolvendo muita coisa E eu vi que também Chegou um ponto Que você já sabe tanto Conhece tanto Do seu próprio site Da Up E de tudo mais Que você começa A buscar referências De sites gringos Que não tem nada a ver Com o ensino da Up Você está Pô Navigando num site Lá de fora E você gostou Desse bloco Aí você já vai Tira um print Guarda E quando você for desenvolver Você utiliza essa referência Como metodologia Como uma forma É, isso é massa também É, isso na verdade É o conhecimento Sobre o avatar Que a gente fala Sobre a persona da Up Eu, eu Primeiramente Eu sou a persona da Up Eu sou o aluno O profissional de programação Então as coisas Que me agradam Não, não que vão Que seja uma regra Mas provavelmente Vão agradar meus alunos também Porque a gente bate muito No avatar Outra coisa É que a gente já está Há 13 anos Então tem coisas Que eu sei Só de bater o olho Que vai funcionar Mesmo não estando Nosso nicho Às vezes é um nicho De, sei lá Pet Comida Mas quando eu bato O olho Eu digo Não, peraí Essa parada Que a galera vai clicar E cara, influencia muito Posicionamento Cor de botão Essas coisas São muito importantes A experiência do usuário A interface Que você desenvolve Conversar com o seu cliente final É muito importante E isso é massa Que tu falou Vai chegar um ponto Que você já sabe O que funciona Para, por exemplo Um cadastro de e-mail Vai chegar um ponto Que você já sabe O que converte Num carrinho de compra Saca? Você já fez aquilo Mais vezes E por isso que a especialização De nicho é tão legal Você já fez aquilo Tantas vezes Que você já sabe O que funciona de fato Na prática Você já viu Qual foi o melhor Já testou o suficiente Para dizer Olha, isso não funciona Por isso Hoje, por exemplo Uma página de vendas Quando a gente vai fazer Um lançamento Eu sei porque Eu sei porque as coisas Funcionam dentro De um lançamento Eu não vou mudar aquilo Porque eu sei o porquê Quando você começa A entender Olha, o botão verde Funciona mais Numa página X Porque o meu público Alvo Acostumado mais a clicar Fechou Você consegue entender Os elementos Mesmo sem buscar as referências E quando você bate O olho na referência Você guarda É a mesma coisa Que você falou Eu guardo Bate o olho na referência Eu guardo E indo para a nossa Próxima pergunta aqui Qual é a importância E a melhor maneira De se manter Um padrão visual Pensando nessa questão De blocos Como o cara pode Manter o padrão visual Dos blocos Sem perder A identidade Real do layout É, na verdade Assim, quando você define Quando você vai começar Um layout novo É muito importante Definir paleta de cor Fonte Padrão de espaçamento Dos elementos Padrão de posicionamento De elementos Quando você define Esse padrão No começo do projeto Ele vai seguir Até o final Com o mesmo padrão visual Sacou? Não vai ficar com um bloco Assim Ou um bloco assado Não, porque você tem Todo o padrão de espaçamento Fonte, parará São os elementos básicos Que vão em volta Dos seus elementos Se esse contorno Do seu layout Estiver certo Ele vai funcionar E sobre padrão visual A gente não pode só pensar Nos elementos da página Não tem como a gente pensar Só, olha A minha página vai ser assim Por quê? Porque você tem vídeo Se você for colocar vídeo Ele tem que ter O mesmo padrão visual Você tem que levar Isso pra frente Você vai ter anúncio Campanha de anúncio Tem que ter o mesmo padrão visual A gente fala Quando a gente vai fazer Uma campanha Por exemplo A headline E a headline É o título da campanha Por exemplo Conheça aqui O melhor e mais completa Melhor e mais completa Formação Full Stack PHP Developer do mercado Esse é o título do meu anúncio A minha imagem Vai ser um padrão roxo Degrade com a minha foto Quando você clicar Nesse anúncio A landing page Ou a página Onde eu vou Aterrissar Tem que ter a mesma headline Conheça a melhor e mais completa Formação Full Stack O padrão visual Tem que ser o mesmo da foto O botão Tem que ter algum elemento Por quê? Porque a gente O nosso cérebro Ele interpreta aquilo Não é um raciocínio lógico É o subconsciente Que vai te levando De uma página para outra Enquanto você estiver conectado Eu tenho a tua atenção Se você desconectar Em algum momento da campanha Eu não tenho mais a tua atenção Então a minha página Tem a mesma headline A mesma imagem O meu botão Segue o padrão Lá do anúncio Quando eu for para a confirmação Segue o mesmo padrão O e-mail Tem o mesmo padrão É uma linguagem O site é uma conversa O projeto inteiro É uma conversa sua Com o cliente Do seu cliente Você tem que entender Como o seu cliente fala Para atender o público Alvo dele Do mesmo jeito Conversando A arte O layout O design Ele imita a realidade Então quanto mais próximo E quanto mais conectado Você estiver com o avatar Mais você vai ter o resultado Sem falar também Na questão da segurança Que passa né O cara clicar na campanha E no land page Está todos conversando Passando segurança A gente estava conversando Do curso de copy Lá essa semana Você não abre uma página Dizendo olha Vamos para um casamento E quando o cara Entra na página Vai para um funeral Você tem que ir Para onde você está oferecendo Tem que ser um caminho lógico É uma coisa simples cara É um e zero É true ou false Saca? Você chamou para uma coisa Manda para a mesma coisa Até o final Toda sequência Tem que estar conectada Se tiver uma desconexão Você desconecta Desconexão Desconecta Pronto Você perdeu a atenção E o mais difícil hoje É a atenção A gente está brigando Por a atenção Nós como desenvolvedores Brigamos pela atenção Do nosso cliente O cliente está brigando Pela atenção do cliente dele A gente tem que ajudar O nosso cliente A ter essa atenção A gente quer atenção No nosso meio de desenvolvimento Nos nossos grupos de programação A atenção hoje É uma moeda muito cara E é onde a gente está Atrás dela Então o design O poder do layout Bem encaixado Entendendo A experiência do usuário Criando uma interface Voltada ao resultado Ela vai fazer com que você tenha Atenção Você vai conseguir chamar Mais atenção E a diferenciação do século Pensa assim Eu estou fazendo ali Um churrasco Legal Aí eu pego uma picanha E eu coloco Num papel alumínio E boto na churrasqueira E eu pego Uma outra picanha E jogo Num espeto Ou na grelha Direto na churrasqueira E mais ou menos Quarenta minutos depois Eu tiro as duas E boto na mesa Tu com uma venda Vai experimentar Um pedaço De cada uma Vai ter praticamente O mesmo gosto Agora se você estiver Olhando para aquilo Uma vai estar cinza E a outra vai estar Grelhada Bonita Sabe? Meia vermelhada Assim que é Que está aberta Então basicamente A gente tem O conteúdo Que são as picanhas E a gente tem o design Que é como a gente está Oferecendo as picanhas O visual daquilo O design diferencia O design é como você Apresenta o seu conteúdo E se você apresentar Melhor as vezes Mesmo o conteúdo Sendo um pouco pior Você ganha da sua concorrência Então tem que tomar cuidado Para isso As duas pontas Tem que se conectar O design É a apresentação Do teu conteúdo E o conteúdo É basicamente o rei É o que faz Realmente você se posicionar Lá em cima Tem que apresentar bem Esse conteúdo Nossa E tipo Lembrando A gente está concorrendo Com a foto Do gatinho fofinho Com a foto da praia Então a gente tem que dar Uma maneira Com a cervejinha Com o churrasco Que a gente já é o BBQ Agora está rolando Para caramba na rede Você está concorrendo Com coisas que São das redes sociais Nas redes sociais Porque é onde a gente está Atrazendo o público Basicamente assim O que a gente tem que entender Que o nosso site Hoje ele não tem tráfego mais Quem tem Quem detém o tráfego Hoje é o YouTube É o Facebook É o Instagram Eles têm o tráfego A gente tem que comprar deles Quando a gente está comprando deles A gente está concorrendo Com os amigos da pessoa Família da pessoa Estão postando coisas do interesse Que elas seguiram Que elas seguiram Páginas específicas ali Para ter conteúdo Que elas gostam Você está concorrendo Com o conteúdo Que elas gostam Então você tem que apresentar Melhor o seu conteúdo E o seu conteúdo Tem que ser Realmente atrativo Significativo Para elas de fato Aí você vai começar A gerar tráfego Vai chegar a um ponto Que você vai levar ela Para a sua conversão Tudo isso Está presente no design Está presente no conteúdo É essa soma de coisas Que vai levar a pessoa A converter E é isso Que como programador Como desenvolvedor Como prestador Desse serviço Você tem que fazer Para o seu cliente Entender que Se eu estou atendendo Uma loja de material de construção Eu tenho que vender Material de construção Como que eu faço isso Lá na ponta final Sacou? Eu passo a ser Na internet Eu vou ser o principal Vendedor dessa empresa Então a gente tem que entender isso E o design Aliado ao conteúdo Alinhado às estratégias De marketing E tudo mais Vamos fazer com que isso aconteça Nossa Aí acaba a gente entrando Em um outro tema Que seria a parte De você se conectar Com o seu público-alvo E tudo mais E que se vocês quiserem Esse conteúdo Seja gravado no podcast Aproveita Deixe nos comentários aí Se vocês querem isso Tanto de marketing direto Quanto de branding São duas vertentes diferentes Uma gera a outra E tal Mas tem que você Praticar de duas formas E cada um dá um podcast diferente E se quiserem esse podcast Aproveita Comenta abaixo Já deixe seu like Que tá ali do lado É muito fácil de clicar E quem não deu like ainda Quem não deu compartilhar Até agora Vai esquecer o ponto e vírgula Semana inteira E vai passar horas procurando Cara Falando nisso Qual que é a hashtag de hoje? Hashtag de hoje A gente tá descobrindo agora A gente tá fazendo isso Em produção Beleza No local host Ali a gente não fez Vai no deploy É, exato Cara A gente já entrou em várias páginas E tem página Que sinceramente você entra Só tem uma dobra Tem página que você entra Que você rola E não tem fim Então Como que você define O mínimo e o máximo De informações Que o seu layout Vai conter Naquela página Testa É a única É a única resposta Cara Tipo Por exemplo Nosso público-alvo Tem que ter um puta design Tem que ter um puta estudo A gente tem que falar Muito ali Sobre características Do produto O cara quer Nosso público quer saber Vou vender um curso O cara quer saber O módulo Por exemplo A FSHP Na minha página A FSHP Tem um vídeo de vendas Tem os três pilares Tem a descrição dos módulos Tem dois vídeos Um mostrando a plataforma Por dentro O outro mostrando Cada um dos módulos Navegando no curso Depois disso Eu tenho uma garantia De 30 discos Se você comprar E não gostar do curso Eu devolvo o seu dinheiro Tem uma pergunta Todas as respostas No final Tem a oferta Mostrando os bônus Eu dou seis cursos De bônus Para completar toda a formação O cara vai sair dali Pica das galáxias Top dev Saca? E tudo isso Está provado na página E eu falo tudo isso Em um vídeo Mostrando para ele Ponto a ponto Explicando ele Ponto a ponto Da página Então O meu público É muito alvo É muito lógico É muito true ou falso Eu tenho que mostrar Eu tenho que descrever Característica Eu tenho que descrever Principalmente a transformação Que é o ponto específico Mas tem que fazer tudo isso Para vender Já você pega Por exemplo O lançamento do Mário Vergara Ele tem uma página branca Com uma headline amarela Falando com o meu curso Um botão abaixo E um vídeo Onde ele lê um slide E vende Então é muito público alvo A gente tem que entender Realmente para quem A gente está vendendo Senão não funciona Saca? É você testar E você faz isso testando Não adianta Eu acho que Cara, não é eu acho que Faz uma página branca Faz uma página super elaborada Faz uma no meio do caminho Faz mais duas entre elas E vai mandando tráfego Para elas Se você tiver como fazer Esse teste É muito legal Saca? Para você ver Qual que realmente Vai te trazer mais Retorno de investimento Se eu estou investindo 100 para 30 Se eu estou investindo 100 para 50 Se eu estou investindo 100 para 100 Entendeu? Se eu estou investindo 100 e está retornando 200 É basicamente você testar Para saber qual que é O melhor resultado Massa Massa demais E agora uma pergunta Mais específica Em um site que é Mais focado em conversão Qual a ordem correta E a importância De cada dobra Que tem que estar dentro dele? Não existe Não existe Uma página de venda Você consegue fazer isso Você consegue ativar Os gatilhos Dentro de uma oferta Irresistível Você tem esse step by step Você consegue entender Que tem que ter O vídeo de vendas Ou tem que ter A primeira apresentação Que é a headline O primeiro impacto Que é chamado de lead Inclusive Que não é o lead Do e-mail É a lead Da cópia ali Você tem que ter Uma cópia muito Foda por trás Obviamente Antes disso Até Que é copywriting Você tem que criar Uma cópia muito Muito foda Antes Para você interpretar Essa cópia Na verdade Tudo que vem Dentro de uma campanha De marketing De conversão É a interpretação De uma carta de vendas Você coloca isso No design Sacou? E aí você vai ter ali Qual que é a primeira? A apresentação Você fez a lead A segunda dobra Você tem que mostrar ali O passo a passo Que serve para a pessoa Depois que eu mostro Que serve para a pessoa Eu vou mostrar o como Como começar do zero E tal Vou mostrar para ela Como que ela vai aprender E eu vou dar as minhas garantias Vou quebrar as objeções Tirar o peso das costas E tal Isso pode ser interpretado Para qualquer produto Ou projeto E aí tem quatro pilares Que você pode resolver Ter três passos Antes da oferta Tá? Então o primeiro É uma oportunidade Então essa oportunidade Serve para você Só que no primeiro Primeiro ponto É eu mostrar Essa oportunidade Mostrar esse mundo novo Mostrar que existe algo Que a pessoa Queira Que vai levar ela Do mundo atual Que ela está Para um novo mundo Onde é melhor Por algum motivo E aí eu me conecto Com objetivos E sonhos dessa pessoa Segundo ponto Eu tenho que mostrar Que o meu produto Serve para ela Que ela vai conseguir Através do meu produto E para isso Eu posso utilizar Prova social Estudo de casos Armas da persuasão Se você não leu ainda Tem todos os gatilhos mentais Que você coloca Para poder realmente Ter esse objetivo conquistado Terceiro passo Eu vou jogar o plano Passo a passo Então eu vou mostrar Para ela quais são Talvez as características Mas as metas Desse produto Que vão levar ela A ter esse resultado E o último passo Eu vou fazer a oferta Então esses elementos Estando presentes Você consegue Quebra de objeção Gatilhos mentais Tudo mais Não sei se era por aí A tua pergunta Mas para entender Mais a conversão E na verdade A gente fez essa pergunta Pensando na próxima pergunta Que você acabou Começando ali Respondendo Mas ainda bem Que você deu Uma ascarada ali Eu senti o cutuco Eu senti o cutuco Que é sobre COP Um assunto que é Muito importante Que pouca gente sabe Que a COP Ela é importante Para o layout A primeira pergunta Mas já respondendo Que sim E a próxima Uma pergunta A mesma pergunta Ela pode ser tratada Como serviço adicional Na hora que você Está negociando no site Que você está fazendo Negociação com o cliente Nossa Ela é a serviço principal Tem empresa Que paga milhões Só para o cara Escrever a COP de venda Dependendo do Copywriter Não deixa a gente mentir O André Cia Grande amigo nosso O cara é Reconhecido na América Latina Como um dos melhores COPs do Brasil Que são o melhor E o cara Trabalha só com isso O job dele é COP Tem o Altenhof Lá da Empiricus Da Empiricus O Alberto Alberto Altenhof Altenhof Que pô Abriu agora Um curso de COP De quatro barão Pô Contrato de 50 mil E tal Só para Copywriting Então É uma parada Que começou Há muitos anos E está presente em tudo Uma revista Não lança uma capa Sem um Copywriting Mostrar Construir aquele texto Revista Propaganda de TV Novela Tem Copy Filme 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 tem Copy Vocês sabiam disso? Um filme escrito em cima de uma Copy Até Eu comentei com isso Eu acho que eu comentei isso contigo esses dias Sobre o filme do Alien Como é que os caras fizeram o Alien Então tipo Tem o filme Tubarão Para quem assistiu aquele filme Ele tem um texto Um script Uma Copy Que milhões de pessoas viram E aí para eu fazer O filme Alien O texto foi apresentado Como Tubarão E uma nave Indo para o espaço A Copy Do Tubarão Adaptada para uma nave Indo para o espaço O Velocidade Máxima Foi Duro de Matar Num ônibus A 100 km por hora A Copy é essa Pega aqui a Copy Do Duro de Matar Reescreve ela E bota dentro de um ônibus A 100 km E o ônibus não consegue parar Se não explode Entendeu? Tudo Absolutamente tudo Que você conhece Dentro do mundo dos negócios É feito com Copy Então sim Ela é muito importante Só que Copy é um hobby Você não simplesmente aprende Copy Você tem que aprender Os fundamentos de Copy Que são os gatilhos mentais Que são as coisas Que estão no nosso cerne Dentro de nós Sei lá Há muitos anos Por que você gosta de história? Porque o pai A mãe Contam história Para você dormir Então sempre que alguém Coloca uma história Dentro de a venda De um produto Como a Apple Por exemplo Você se conecta com a história Gera conexão A prova social Quando tem muita gente Falando bem do produto Você confia mais Na empresa Ou nos seus amigos Ou nas pessoas que compram Quando você vai Alugar um hotel Por exemplo Você busca pelo quê? Por pessoas falando bem do hotel Isso é prova social É um gatilho mental Que tem que estar presente Que é uma coisa de Copy Saca? Então basicamente assim Desde uma carta de venda simples Desde o posicionamento Do teu botão O texto que tu vai escrever No botão É Copy Tudo isso parte Análise de público-alvo Ela é muito importante Ela é muito importante Ela tem que estar em tudo Ah Robson Como é que eu faço? Cara Você começa a entender Copy Lendo Armas da Persuasão Ideias que colam Acompanhando o Cia O André Cia Dá várias dicas Todo dia Lá no Insta dele É Cia André No Instagram De Copy E buscando essas referências Mas faz com que isso seja um hobby Para ti Eu amo Copy Eu amo Copy Eu gosto muito de falar sobre Tanto que sempre que a gente vai fazer Alguma coisa nova A gente senta todo mundo aqui Para montar a Copy Dos produtos Os vídeos que vocês veem Nas páginas de venda Que a gente faz Tudo em cima de Copy É uma coisa que você tem que ter aí Que você tem que começar a treinar A evoluir Mas começa assim Você quer aprender mais? Armas da Persuasão Ideias que colam Dois pontos de partida E segue o André Cia Massa Show Mudando um pouco de assunto Sobre a importância do UX no site Quando que é o momento certo De estar atualizando isso? Existe alguma regra De período de tempo? Ou não está cumprindo tal objetivo? Quando que a gente pode ir? Você respondeu Respondeu Enquanto sua meta estiver Atingindo Ela vai rodar E uma coisa que é importante A gente entender Processo de teste Quando a gente está testando Uma página de conversão A gente está falando de dinheiro A gente está trabalhando diretamente Com a venda de um produto Ou a conversão de e-mail Que vai Basicamente é isso Então eu não vou desativar Eu tenho uma página funcionando Uma campanha funcionando Uma linha de campanha funcionando Eu não vou desativar Essa para ativar a outra Eu vou criar a outra E vou fazendo o teste AB E eu tenho que entender Quanto de retorno eu estou tendo Quando uma user experience Quando o usuário começar Através de uma outra interface Ou através de outra experiência Converter mais A ponto de eu Valer a pena Eu jogar todo o meu investimento Para lá Eu vou desligar a primeira Mas a gente tem vários Vários exemplos aí Inclusive de infrodutores Top de mercado Que é onde realmente Os leões competem Dentro da estrutura digital Da estratégia digital A gente vê caras Ficar com 3, 4 anos aí Exatamente com a mesma estrutura de venda Com a mesma cópia de venda Com o mesmo design O mesmo layout E os caras não mudam Porque é o que está dando resultado E eles testaram A gente acompanha isso aqui Eles testam outras coisas E vê que não funciona Testa o layout mais bonito Mas é a página branca Que vende mais Testa uma página de captura Com vídeo Uma página de captura Sem vídeo Testa um carrinho de compra Com botão verde Com botão laranja Você vai descobrindo padrões Que o seu público prefere E aí não importa Se o design mudou Não importa se o seu público mudou Se o público mudou Aí talvez Você tenha que mudar A experiência do seu usuário A interface dele Para conversar com ele Mas as chances é Que quando eu acerto A primeira vez E eu estou falando Com as mesmas pessoas Isso não vai precisar ser mudado Show Então acho que a hashtag Pode até ser que o bonitinho Não converte, né? Isso aí Não é o bonito que converte, né? Não é o bonito que converte É, nossa Cara, um resumão Para a galera raiz Que está com a gente até agora Nesse final desse podcast Qual que é o step by step Que você utiliza Para montar os seus layouts Bem resumidão, assim Bem chuto Bem chuto Primeiro ponto Entender o objetivo E os objetivos Então eu tenho um objetivo principal Sempre Ele é o mais importante E em todo projeto Ele vai estar presente Depois eu tenho outros objetivos Então, pô Meu objetivo Vender curso Mas eu também tenho o objetivo De distribuir meu conteúdo Eu tenho o objetivo De aumentar a minha lista de e-mail Para eu ter mais contatos E tal Para que eu possa prosperar Então primeiro objetivo Segundo os objetivos Eu entendi esses objetivos Eu vou entender ali Qual é o padrão de cores A logomarca E os três concorrentes Para eu entender Qual que é o padrão de projeto Que eu tenho que desenvolver Terceiro ponto Eu vou ir atrás das referências Dos blocos de referências Então Pô Entendi o padrão visual Pega um mapa mental Pode ser um mapa mental, cara Três concorrentes O que eles têm? Tem um formulário de contato Leva para uma lista de e-mail Tem uma página de captura Tem um Sabe? Coloca tudo isso Para você entender Quais são os blocos Que você tem que buscar Não é páginas Não é Ah, tem uma página de contato Uma página home Uma página sobre O que tem dentro da página sobre O que tem dentro da página de contato O que tem dentro da página do produto Saca? Os elementos ali dentro E anota esses elementos Para você buscar As referências E entende o que é essencial O que você pode fazer melhor Eu tenho essa lista de coisas Aí eu vou lá Para o time for E eu vou começar A pesquisar esses blocos E vou anotar Duas ou três referências Para cada bloco desses E vai salvando isso Em um swipe bem organizado Depende até Um sistema de arquivos De pastas Dentro do teu computador Cria uma pasta Referências Olha lá dentro Formulários de contato Listas de e-mail Páginas sobre Páginas fac E vai jogando as referências ali Vai chegar um ponto Que você não vai precisar Acessar o time for A não ser para se atualizar E também vai chegar um ponto Que você vai botar Essa pasta fora Mas ali O passo é você Buscar as referências Começar a entender os blocos E montar o wireframe Pô Montei os wireframes Você pode montar Um ou dois wireframes Diferentes Para entender O wireframe da home E tal Com os blocos montados Estruturados Sem layout Aí você leva Para o seu cliente Apresenta o porquê Sempre bota o porquê Anota esse porquê Olha eu estou botando Esse bloco aqui Por causa da referência 2 Depois que aprovou o wireframe Você vai montar o wireframe Você vai montar o layout E aí as referências Que você salvou Vão te dar esse padrão visual E a copy A copy está lá no começo Está em tudo A copy Você tem que entender Que assim Pô Eu vou montar Uma página de captura Vai ter a copy ali Ela é a copy Eu vou montar Uma página de venda É a copy Você vai interpretar Essa copy nesse momento Do wireframe talvez Por que o botão é verde O que eu vou escrever Em cima do botão O que eu vou escrever entre Então O que vai ser a headline O que vai ser a descrição O que vai ser o botão E é muito massa Você falar de copy Você começar a interpretar copy Que você consegue aplicar Isso no seu dia Só toma cuidado Porque É uma coisa muito poderosa Mas é uma parada Para você ter Embaixo do seu travesseiro Saca Sempre está aplicando Com certeza E É muito importante Agora que você comente As três sacadas Que você tirou nesse vídeo Que você compartilhe também Para você ter o seu ponto e vírgula No seu código Que você vai esquecer E vai dar problema Você vai Tentar debugar E vai ver que o ponto e vírgula Vai lembrar da gente É cara E se não der o share Vai esquecer E não vai encontrar onde está Ainda tem que reescrever o código Vai ter que gastar Muitas horas aí E Que você curta também Esse conteúdo Que você comente Os assuntos que você quer Que seja abordado Nos próximos podcasts Que é muito importante Para que a gente possa Estar analisando E que a gente possa Estar trazendo para você Um conteúdo bem bacana Tirar aqui do nosso Mestre Robson Tudo que ele sabe E trazer até você Nesse conteúdo Que é bem interativo Isso aí E aí Comenta bastante Que é muito importante Para a gente Até para estar criando Novos conteúdos Outros vídeos separados Para a gente estar Botando Hashtag Não é o bonito que converte Isso Hashtag Não é o bonito que converte Então esse foi o podcast Onde como buscar Inspiração para o seu layout Eu sou o Cauê Eu sou o João Robson aqui E até o próximo PODCAST PODCAST PODCAST